Já me lembro de Mónica, pronto. Educada na Suíça, pronto. Beringela, 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 pá. Quando a mãe me lembra bem árabe, pronto. Quando a mãe me lembra... Não se lembra na língua em que é mais versada, não é? Estás a filmar? O que é? O que é? Isto é para meteres no filme dele.